Fala galera, Alexandre da Ukelele, mostrando pra você como é fácil comprar uma prancha de surf DHD modelo J-Bay Tô no site aqui da Ukelele, vem em prancha de surf encomenda DHD No momento que eu tô gravando esse vídeo, essa prancha, ela tá na segunda página aqui da minha loja Mas se você escrever aqui, por exemplo, J-Bay Você também vai encontrar Vou clicar na prancha E aqui eu já tenho o valor da prancha Mais pra baixo, uma série de informações importantes que eu coloquei pra você O valor da prancha é este aqui, que tá em destaque Esse valor é pra prancha com bloco de poliuretano na cor branca Ou seja, sem qualquer tipo de pintura Também nesse valor tá incluso o sistema de quilha FZS2 ou Filters Qualquer um dos dois, você vai escolher e não vai ter a cresce Descendo um pouco mais, eu coloquei um vídeo do Shaper da DHD Mostrando um pouquinho mais sobre a prancha A gente segue descendo com uma série de informações importantes Essa prancha, por exemplo, aqui Ela é pro tamanho de ondas de 1,5m a 1,5m Aí eu coloquei uma tabela de volume Pra te ajudar aqui a se encontrar, a se localizar Aí aqui tem um passo a passo do que eu tô fazendo aqui em vídeo Também pra te ajudar a fazer a compra Agora chegou na parte de eu fazer uma escolha pra mim De eu montar um modelo, fazer uma compra Então ele tá disponível dos tamanhos 5,7 a 6,4 Cada modelo tá com seu comprimento, largura, espessura e volume em litros E vou escolher essa daqui pra mim Essa tamanho 5,8 de 26 litros No próximo passo, eu escolher o bloco Se eu escolher o bloco de polioletano Aqui o valor vai ficar zerado Mas se eu quiser essa prancha no bloco de EPS Vai ter o acréscimo desse valor Descendo um pouco mais Eu vou escolher o sistema de encaixe de quiles Que pode ser o EFCS2 ou o Filters Tanto um quanto o outro Que eu selecionar O valor vai ficar zerado Lembra que eu falei pra vocês Que lá no começo Não teria acréscimo Tanto com o sistema ou com o outro Então Eu vou escolher o que mais me agrada Ou que eu já tenho as quiles no meu kit Então eu vou usar isso Depois o próximo passo é a pintura Que pode ser sem pintura Ou com pintura Se eu escolher com pintura Vai ter esse acréscimo E toda vez que eu escolho algum item Que tem valor Ele vai somar aqui no valor da prancha pra mim Agora eu já selecionei todos os itens Clico em comprar Se eu não vou comprar mais nenhum produto na loja Eu clico em finalizar pedido Eu venho aqui pro meu pedido Que é a prancha DHD de eBay Do tamanho 5.8 com 26 litros Que foi o que eu escolhi Eu escolhi o bloco de EPS Epoxy Então vai ter o acréscimo do valor Aqui R$150 O sistema de caixa de inquilio Eu escolhi o Filters Tá zerado E eu escolhi a pintura Então ele vai somar 2.770 com mais R$150 do bloco E mais R$150 da pintura Ele vai dar esse total aqui O próximo passo é colocar o meu CEP E aí vai aparecer pra mim As formas de entrega Que pode ser por transportadora Ou pode ser retirar na loja Independente da forma que você comprar no site Eu vou entrar em contato com você Pra gente validar as informações Ver se dá tudo certo Como aqui por exemplo Se você escolher a pintura Eu vou entrar em contato com você Pra validar as informações E também pra te pedir o modelo da pintura Que você vai querer fazer na prancha Pra depois disso Eu validar tudo E fazer o pedido na fábrica Então daqui pra frente Eu vou clicar em fechar o pedido Ele vai te pedir A loja vai pedir o endereço de e-mail E depois vai pras formas de pagamento Daqui pra frente é bem tranquilo É bem intuitivo E não tem necessidade de mostrar Mas essa parte aqui de cima É bem importante Beleza? Legal então Espero ter te ajudado De qualquer forma Sempre tem o botão do WhatsApp Que você pode me chamar o tempo todo Pra eu te ajudar E tirar qualquer dúvida Beleza? Aloha!